Fala galerinha do bem, a paz do Senhor Jesus pra vocês, como vocês estão? Espero que estejam bem, porque comigo está tudo bem, por aqui hoje é terça-feira galera, é bem cedinho, vai dar 8 horas da manhã e eu estou querendo gravar um vídeo pra vocês, vídeo de que? Um vídeo pequeno, que eu vou tentar fazer uns vídeos menores e vou gravar um vídeo de eu arrumando esse baú aqui de roupa de cama, tá gente? Vou arrumar junto com vocês, por que eu vou arrumar junto com vocês? Porque assim eu animo vocês e vocês me animam, né? Um vídeo motivacional de arrumação, eu preciso arrumar esse baú e o guarda-roupa dos meninos, que durante essa semana deu uma bagunçada, então eu vou ter que dar uma organizadinha lá. Se der tempo, eu faço tudo num vídeo só, se não der, eu guardo vídeos separados, tá bom? Então bora lá comigo, vou mostrar pra vocês como que está o baú aqui de roupa de cama. Bom, galerinha, ó, o baú tá assim, ó. Aqui é um travesseiro esse que eu sempre deixo, que se caso precisar. Aqui, ó, tá assim, ó. Vocês já viram vários vídeos aí que eu postei, né? Eu arrumando esse baú, eu mesma arrumo e eu mesmo bagunço. Então hoje eu resolvi arrumar ele, porque eu tenho roupa de cama lá no varal pra dobrar e guardar e eu preciso de espaço. E do jeito que tá aqui, não tem espaço. Então bora lá comigo? Vamos animar, galerinha? Vamos animar, arrumar essa bagunça, galera? Vamos. Então, eu tô com preguiça. Vou mentir pra vocês, não. Mas eu vou ter que fazer, né? Porque se eu não fizer, ninguém faz. Então bora comigo fazer essa arrumação. Aí daqui a pouco vocês veem o resultado. Então, eu tô com preguiça. Bom, galerinha, ó. Vocês já viram isso? Eu enviei aqui a parte de roupa de serviço do marido, que fica aqui. Eu vou dobrar e vou ajeitar aqui pra pôr essas roupas de camas aqui, gente. Olha que tanto de roupa que eu vou ter que dobrar e recolocar aqui. Mas vamos lá, né? Vamos lá, que é pra isso que nós estamos aqui. Organizar isso aqui, né? Vamos embora. Vou pôr vocês de novo no tripé. E aí Se inscreva. 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 Aqui ficou as fronhas do travesseiro mesmo. Travesseiro fronha normal. Aqui ficou os lençols liso. Lençol fino e lençol de elástico. Aqui ficou as coxas. O vídeo de hoje. Agora ficou o baú. E hoje estou finalizando com baú. E hoje estou finalizando com baú, tá bom? E vou finalizar o vídeo por aqui. E vou finalizar o vídeo por aqui. É, gente, esse vídeo. Esse vídeo é um vídeo é um vídeo motivacional. Fique com Deus, até o próximo vídeo.